Música Esca Loba Loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um 5 vídeos sobre ciência. E para começar vamos falar de buracos negros, um tema bastante pedido aqui no canal. Uma equipe de astrônomos da Universidade Estadual de Ohio assistiu a uma estrela desaparecer e possivelmente se tornar um buraco negro. E isso tem intrigado os cientistas, pois em vez dela se tornar um buraco negro através do processo esperado de uma supernova, o candidato a buraco negro foi formado através de uma supernova falhada. Resumindo, ela pulou um dos estágios conhecidos da evolução de uma estrela supermassiva. A equipe usou os telescópios espaciais Hubble e o Spitzer da NASA e o grande telescópio binocular para observar e monitorar a estrela ao longo da última década. Se confirmado, esta seria a primeira vez que alguém testemunhou o nascimento de um buraco negro e a primeira descoberta de uma supernova falhada. E agora vamos falar de Júpiter. Semana passada, a NASA revelou vários dados interessantes sobre o planeta que foram colhidos pela sonda Juno. E um desses dados foi um som captado por lá. Antes de explicar, eu vou deixar com vocês o som vindo de Júpiter. Esse som é relacionado à ionosfera do planeta, região acima da atmosfera. São ondas plasmáticas, ou seja, os sons aparecem conforme os elétrons se movimentam pelos gases do gigante gasoso. Se você estivesse sobrevoando o planeta, não conseguiria ouvir esse som, pois eles foram emitidos a uma frequência de 150 kHz, que é acima da frequência perceptível aos nossos ouvidos. Mas a NASA fez um favor e diminuiu a velocidade da gravação para que pudéssemos ouvir. E aqui vemos uma imagem de Júpiter infravermelho, captada pela Juno. A análise da primeira leva de dados obtidos pela Juno nos diz que o campo gravitacional do planeta difere das expectativas originais dos cientistas. Seus polos contêm várias tempestades agrupadas e são mais caóticas do que as de Saturno. E seu campo magnético é duas vezes mais forte do que era esperado. E também temos um louco processo de geração de auroras, provavelmente bem diferente daqueles que tem aqui na Terra. Mas apesar das novidades, elas ainda são insuficientes para nos dar grandes conclusões sobre Júpiter. Mas podemos dizer que tudo que vem sendo revelado até aqui nos mostra que Júpiter é bem estranho. E agora, vocês conseguem identificar este planeta? Eu acho que muitos de vocês devem ter respondido Saturno. Mas o planeta aqui é Júpiter, que também possui anéis. Só que eles são bem mais humildes do que os de Saturno. Essa imagem foi tirada com a câmera de infravermelho IRTF-NSFCam. Para ver as pequenas luas perto de Júpiter, um filtro foi utilizado para eliminar os reflexos do planeta. E melhora a detecção dos pequenos anéis e dos satélites interiores. E para finalizar, vamos fazer uma viagem desde uma vista geral do céu até as proximidades de uma das maiores estrelas da Via Láctea, a VY Canis Majoris. A imagem final foi obtida pelo instrumento Sphere, montado no velho e largo telescópio do ESO, lá no Chile. A hipergigante vermelha fica a aproximadamente 5 mil anos-luz de nós. E seu diâmetro equivale a nove vezes a distância da Terra ao Sol. Perto dela, Júpiter, que sempre nos impressiona pelo seu tamanho, é um pontinho significante flutuando no meio do nada. E este era o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje. E se vocês gostaram desse conteúdo e querem ver mais coisas sobre ciência, astronomia e até biologia, clique nesse botão aqui embaixo e se inscreva no canal. Assim você será avisado sempre que um vídeo for postado aqui. E se vocês querem falar comigo ou sugerir pautas, me sigam nas redes sociais. Todas elas estão aqui embaixo na descrição. Então é isso, nos vemos amanhã. Um grande abraço e hasta!